E aí galera, vou tentar fazer um videozinho aqui pra vocês do exercício lá da prova, pra vocês poderem estudar de novo pra próxima. Vou começar abrindo aqui o Android Studio. Tô lá com aquela versão importada, sem nada, só com as variáveis e com o layout montado. O ideal é assim que você começar, sempre dar um play, já dei o play aqui pra adiantar, pra verificar se o layout pelo menos tá renderizando aqui na tela do celular, pra não correr o risco de ter um problema de layout e ficar lá na dúvida. Beleza. Vamos começar fazendo essa parte do meio funcionar, do início, na verdade, do controle de mensagem, onde eu vou cadastrar uma nova entrada ou uma nova saída. Primeiro eu vou começar fazendo a ligação desses componentes aqui, dos radiobutton, dos edittext, pra capturar os valores e do button pra fazer a inserção. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que ter, no caso, é um banco de dados. Então, aqui em cima tem uma variável que foi criada pra poder fazer, representar o banco de dados, né? Então, a variável banco, o recebe, open, deixa eu ver se ele é minúsculo, o play part, create, database, é minúsculo. aqui nos três atributos que ele tá pedindo aqui, ó, os argumentos aqui, string name, o nome do banco. Então, aqui dentro eu vou colocar prova. Depois aqui, o int mode, representa a forma que você vai abrir o banco. Então, você pode usar aquela context, essa aí, ó, context ignore security, vírgula, né, o último atributo é um cursor, no caso, a gente vai passar o cursor vazio, a gente vai usar o cursor mais adiante. Beleza. Criou o banco, logo eu preciso criar uma tabela. Então, é banco que representa o banco de dados, execute SQL. Então, vou mandar executar aqui dentro um comando SQL. eu vou pedir aqui pra usar o comando create table if not exists. E eu vou pedir pra criar uma tabela que chama mesada. Ela vai ter alguns atributos. Primeiro vai ser o id, integer, né, do tipo inteiro. Bri primário key, ou seja, ele é a chave primária dessa, como tem vírgula, chave primária dessa tabela. E ele é alto em currentMage. Isso aqui vai fazer com que os dados sejam, né, inseridos nesse atributo automaticamente pelo SGDB. Depois eu tenho um outro atributo que chama descom, que vai ser do tipo text. Tem um outro que vai ser o valor, que vai ser do tipo real, ou seja, no mesmo com vírgula. E o último atributo, operação. Vai ser que tipo de operação o usuário executou, se for uma entrada ou uma saída. E no caso aqui, ele vai ser do tipo integer, né, ou inteiro, porque eu vou usar uma lógica ali pra saber se zero, tipo, o cara escolheu saída, e quando ele escolher entrada, vai ser o valor 1, pra eu depois poder trazer isso de volta na tela. beleza. Se preferir, põe um try nessa parte aqui, então, seleciona toda a linha, code, surround with, try catch. daí agora tem um try catch aqui em volta desta parte, se você quiser mostrar uma mensagenzinha na tela de erro rápida, o toast, coloca aí, erro ao apiar tabela. Pode acontecer algum erro, e aí o ideal é que você vá produzindo e testando, produzindo e testando. Então, eu já tô com a VDA aberta aqui, o que eu vou fazer? Vou dar um play. Vou dar um play. Venho aqui pra VDA ele vai startar aqui, ó. Se não aparecer o meu comando, né, é porque deu certo. Se aparecer o comando, é porque tem algum erro. E aí, tranquilo, volta aqui e verifica o que pode ter ficado errado ali no sentido da criação de uma tabela. vamos lá. Create table if not existes. Criando a tabela com o nome de mesada, criando o atributo do tipo integer, que ele vai ser primordkey auto increment. Dei um atributo de descrição do tipo text, valor do tipo real e operação, operacão, né, do tipo integer. e aí logo eu esqueci de pôr um parênteses, tá vendo? O parênteses abriu aqui, logo ele não fechou aqui. Então, o legal de fazer aí o touch é a possibilidade de ele te ajudar, né, é, encontrar os seus erros e a gente faça o uso do try. Então agora eu vou dar o play e aí vocês vão ver que não vai ter mais nenhum erro. o AVD vai abrir de novo o projeto e ele vai carregar sem problema nenhum. Ou seja, como eu não coloquei uma mensagenzinha aqui pra dizer que deu certo, a gente sabe que como não apareceu essa mensagem é porque o bloco foi executado corretamente. Então agora eu vou, eu vou produzir a ligação lá da parte dos componentes visuais da tela lá, Java com XML. Então, os componentes foram declarados, né, se alguém tiver alguma dúvida tem aí, ó, lá naquele passo a passo tem o nome dos componentes. Eu vou ligar o EDT descrição, o EDT valor, o RB entrada, o RB saída e o BTN salvar agora pra fazer a coisa acontecer. Ok, aqui, eu já tinha deixado essas variáveis todas declaradas pra ajudar vocês. Agora é só fazer a ligação. EDT descrição ele recebe um cachezinho do tipo editex fazendo a ligação aqui, o feedview by adi a classe R eu coloco ali id e esse é o EDT descrição Java do XML. EDT comparador recebe o tipo editex também o feedview by adi R i t e d t valor t vírgula beleza? Agora faltam os radio button então é um RB então é um RB recebe do tipo rádio button fundi r t RB entrada cuidado aí pra não ligar errado RB saída recebe também do tipo radio button o feedview by adi só isso aí é extremamente importante é extremamente importante porque se você tentar sei lá verificar se um teste aqui por exemplo no botão no radio button RB saída se ele tá marcado ou não e ele não tiver ligado né não vai dar certo vai dar erro porque o componente não existe né na cabeça do do Java só existe lá na cabeça do XML então tem que tá tudo ligadinho e o btn salvar beleza ele é do tipo button faz a ligação r e d btn salvar pronto todos os componentes que estão naquela parte ali que eu vou mexer agora já estão aqui ligados eu já sei que tem um banco já sei que tem uma tabela que eu não tive erro ali agora agora eu vou criar um evento pro btn salvar falam que o btn salvar ele já tem que existir set on click listener ou seja definir a ação ali de um clique né ou de um toque no celular new coloca o ver maiúsculo e dá um enter ali pra ele já produzir pra você toda a estrutura aqui vamos usar a ideia a seu favor né toda a estrutura do botão salvar então tudo que que acontecer quando você clicar no botão salvar vai ser o que tiver aqui dentro do evento de um clique primeira coisa que eu tenho que fazer é por exemplo verificar se o cara não tá salvando por exemplo num registro sem descrição vamos imaginar que a descrição apesar de não ter sido formado lá no banco que ela era not new obrigatório alguma coisa do tipo a gente vai fazer aqui um testezinho pra saber se não tá vazio então tudo vai começar por um if esse if vai lá na caixa editor de inscrição get tax ou seja pega o valor lá ponto equals e equals eu verificaria assim se ele tá igual a vazio na hipótese de ter por exemplo assim o cara foi escrever uma coisa ele deu espaço teste e aí vai também dar problema vou usar o tring aqui tring outro equals e aí eu pego o conteúdo do lado da caixinha de texto como esse tring eu verifico se não tem esse espaço em branco e falo que eu vou fazer um teste de igualdade igual seria igual a vazio se tiver igual a vazio não tem o que fazer nada se tiver vazio não faz nada então pra ele entrar aqui quando não tiver vazio é só fazer uma ligação faço uma ligação então se não tiver vazio eu entro aqui se entrou vou ter uma variável do tipo string pra guardar a descrição pra facilitar lá na linha do comodosql descrição e aí já vou distanciar ela aqui vou construir ela já botando o valor nela edt descrição que é o componente pessoal lá a xm da tela get tax to string o conteúdo lá vai vir pra dentro dessa variável no formato string vou fazer também a captura aqui do valor e aí o valor do nosso do nosso atributo ele é do tipo real então real e esse que é l lite lá é representado aqui ou por flush ou por double no nosso caso eu vou fazer a captura aqui numa variável do tipo flush e vou fazer igual tá no passo a passo tem um jeito mais curto eu vou fazer esse float eu chamo de valor e variáveis locais né que são variáveis que são declaradas aqui dentro de métodos e tal elas tem que ser iniciadas essas variáveis aqui que são variáveis da classe elas não precisam ser inicializadas beleza eu vou criar uma outra variável do tipo int né pra conter aquela operação e ela vai começar com 1 porque 1 pelo que eu coloquei no passo a passo aqui é entrada e por padrão deixei já a entrada iniciando sempre true né marcado e aí esse detalhe tava previsto aqui por isso fazendo essa forma beleza agora eu vou começar fazendo um testezinho básico pra saber se qual caixinha que tá marcada então eu vou olhar pra urb entrada is check então perguntando se ela tá marcada se ela tiver marcada então significa aqui a variável op 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 iraca 1 ela tem que receber 1 pelo combinado porque eu faço esse 1 de novo vai que o cara marcou saída ele decidiu ir pro entrada e tal tem que colocar de novo e agora eu pego o valor o valor recebe e como o valor do tipo o flood vai ter que fazer uma conversão porque a caixa de texto que tá lá na tela ela é do tipo string então uso o flood mas o flood aqui agora é maiúsculo tá é a classe flood parse flood daí o que você passar aqui dentro tá escrito ali string será convertido para um flood e aí esse dado tá lá no valor edt valor na caixinha visual edt valor get text to string e aí capturei o valor ali como a caixa de rb entrada é um valor positivo a gente só pega ali do jeito que vier mesmo a outra caixa aqui é o rb saída rb saída ponto is check então pergunta se ele tá marcado veja que aqui ó iniciou o if terminou o if novo if então se não aconteceu esse vai provavelmente acontecer esse porque tu com um componente lá na tela ele não deixa desmarcar o o radio button tem que ficar pelo menos um dos dois mercadinhos então o rb saída variável peracão tem que receber zero para o serial no banco e a variável valor ela tem que ser recebida conforme foi feito em cima mesma coisa a principal diferença é que eu vou transformar em um valor negativo para facilitar para mim depois na hora de contabilizar lá o que o que que é a mesada do cara se ele tem valor a favor dele ou se ele já está precisando de mais grana para cumprir com as dívidas dele vai que ele compra fiado sei lá então eu tenho que transformar esse valor nesse momento em um valor negativo caso esteja marcado saída então o valor multiplicado por menos um vai transformar lá esse valor aqui em um valor negativo beleza então se eu já tenho agora tem a descrição tem o valor tem a operação é só eu colocar estudando o banco de dados eu falo que a variável é o banco .execute.sql e aí eu vou usar insert into mesada que é o nome lá da nossa tabela vou especificar quais atributos serão imputados porque o nosso campo id eu não preciso jogar valor para ele porque ele tem cremente então eu tenho que passar aqui os atributos que eu vou inserir então eu vou inserir o des clicão vírgula vou inserir o campo valor e operação tem que ser os nomes lá criados aqui tem que ser igualzinho cuidado aí para não errar depois values vou até pôr maiúsculo aqui eu estou colocando dando ênfase assim o que é maiúsculo que é o que é fixo do sql e o que não é fixo do sql eu estou passando aqui na forma literal dentro do minúsculo então aqui vai ter um parêntese dentro desse parêntese vai ter meus argumentos então vai ter uma descrição que ela vai ter que estar com uma aspinha simples galera então a logo depois vai ter uma vírgula separando vai ter um valor e depois e depois um outro valor então seria mais ou menos isso se fosse um valor fixo a 10 1 só que nesse lugar aqui eu quero substituir por uma variável então eu coloco aqui dentro duas aspas duplas e dois mais mais para que? para que eu possa inserir terminou essa parte aqui primeira parte verde aqui de um comando sql eu vou juntar concatenar com o valor de uma variável que no caso é a des glicão beleza então vai ter o valorzinho sei lá o cara pôs na tela em volta dele vai ter essas aspas o valor 10 também será substituído por uma variável então de novo aspas aspas mais mais aspas duplas mais mais no caso como é um valor do tipo real não é necessário que você coloque as aspas simples então é só passar a variável que é o valor e esse cara também então aspas aspas mais mais aqui dentro eu coloco a operacão pronto vai ser inserido esses dados como é um comando de sql o java não consegue falar para a gente se tem um erro aí e tal qualquer coisa do tipo o ideal é você pôr um trycatch mesmo que ele não esteja te obrigando então trycatch beleza se tudo der certo pessoal né coloca uma mensagem para o cara na tela rápido tá lá toast usa sempre a opção de baixo que ele já vem todo construído você só vem aqui na parte verde define a mensagem vou pôr assim nova entrada deixa eu achar que foi da entrada né novo novo valor adicionado consult mostra uma mensagem se der certo e entrega uma mensagem aqui vai que dá um erro ali de sql pode acontecer você pode esquecer parênteses pode passar aqui três argumentos aqui né três atributos do banco e só inserir dois ou vice-versa então erro erro ao adicionar um novo registro beleza nessa altura do campeonato até já dava para dar uma testadinha mas o ideal é a gente já pensar em detalhes assim de da qualidade lá do nosso projeto então poxa depois que eu inseri os dados né como meio do programa aqui deixa eu dar uma mostrada aqui essa parte aqui vai rolar né uma atualização dessa informação os dados aqui no miolo do programa vão ficar passíveis aqui de serem navegáveis e até mesmo selecionado então eu preciso chamar um método que ainda não existe que eu vou criar né então se tudo deu certo eu já posso chamar o tal do atualiza dados esse é um método sem passagem de parâmetros ponto e vírgula veja que vai ficar vermelhinho e eu vou comentar porque ele ainda não existe então eu depois eu vou vir aqui e vou descomentar e eu também vou precisar de um outro método tá a parte a gente vai controlar aquele atualizar dados vai controlar essas três caras mas os botõezinhos aqui ele vai dar suporte para funcionar essa parte e o outro vai ser só para fazer esse numeral aqui aparecer então eu vou chamar ele de atualizar mesada beleza ponto e vírgula também está comentado porque vai ficar vermelho porque ele ainda não existe a gente já vai fazer eles já vou fazer primeiro o atualizar mesada depois eu faço utilizar dados para vocês verem tá depois que eu conseguir inserir o dado eu vou limpar a caixa de texto não tem como porque eu inserir um dado deixar o dado lá na tela nesse caso então o edt descrição settex e eu vou mandar um null ou seja o vazio para ele fazer a mesma coisa para o edt valor settex poderia pôr aspas aspas mas eu prefiro mandar um null agora eu vou também fazer voltar o rb entrada para o checkit então vou colocar assim rb entrada ponto set checkit true beleza e o rb saída ponto set set false então fica um marcado outro desmarcado para voltar ao estado original e acho que está legal né o p ali o botão vou atualizar os dados ali beleza depois se falta alguma coisa a gente volta aqui então nessa altura do campeonato a gente já consegue saber se essa mensagem vai surgir ou se essa mensagem vai surgir se essa aqui rolar beleza funcionou se essa aqui rolar temos que verificar se não temos nenhum erro sintático aqui esses caras daqui a pouco a gente vai ativar e a gente já sabe que tem que limpar tem que voltar para o estado original a janela então vale a pena testar só dar um play se dar um play volta aqui pro projeto fica esperando ele recarregar assim que ele recarregar é só a gente começar a fazer os testes então vou pôr a descrição aqui vai ser mesada opa mesada de junho e 2016 conforme está lá no exemplo lá da prova daí o valor vai ser de 200 reais e vai ser uma entrada tá então assim que eu clicar em salvar novo valor adicionado com sucesso então rolou a sintaxe aqui estava correta se tivesse algum erro surgiria logo essa mensagem a gente teria condição de de corrigir se fosse o caso o cursor ficou aqui se você quiser que ele volte lá para ficar literalmente totalmente original é só colocar assim dt descrição ponto request então vai ficar mais legal vou dar o play de novo botar lá uma saída lá de um lanche dos 10 reais que foi de bônus lanche 10 reais saída e agora eu quero que o cursor volte lá para cima aí agora ficou legal mas isso aí é enfeite vai ficar legal vale a pena atualizar a mesada tá então está vermelho para eu criar um método galera esse método tem que estar fora do método don't create que já é um método tem que estar dentro da classe então vai ter que estar entre essas duas chaves então esse é um método do zinho público ele vai ser void porque ele não vai devolver nada e ele tem que chamar aquilo ali é tá escrito errado atualiza dados não atualiza exata tem nada a ver que tá escrito assim vou corrigir já aqui é pra ser atualiza mesada isso então toda vez que o cara inserir um dado ele vai chamar esse atualiza mesada que ele vai vir aqui tá e vai é contabilizar todos os valores que tem dentro do banco lá todas as linhas somando os valores vai ter um valor positivo e negativo então logo vai dar um valor x e eu vou mandar ele pra tela mas pra eu mandar ele pra tela se eu fizer só o método atualizar dados aqui e não fizer a ligação desse carinha aqui eu vou ter problema né não tem como vai dar erro então primeiro eu vou fazer a ligação chama xml eu acho que ele é um text view né tv mesada recebe do tipo text view endviewby de rpd opa ponto id ponto tv mesada pronto cliquei então eu vou fazer a coisa rolar pra coisa acontecer eu preciso primeiro fazer um select então eu tenho que trazer os dados que estão dentro do banco de dados pra dentro de um objeto do tipo cursor que é capaz de receber o meu o meu select então eu vou colocar assim dados eu vou usar o primeiro dados que eu deixei criado lá em cima dados é do tipo cursor então isso aqui não precisa ligar não é java xml é só java tá então dados um o que o dados um vai fazer ele vai receber banco ponto carry então ele carry é o select daí ele tem vários argumentos aqui e a gente vai fazer o seguinte primeiro ele tá dizendo assim pra mim é essa linha ó string table nome da tabela que eu vou fazer o select é na mesada vírgula daí ele tá perguntando string columns ou seja quais são as colunas que eu quero selecionar esse banco e agora eu quero fazer um select full tipo um asterisco mas aí não tem como eu posso ter isso aqui eu vou ter que criar um array então new de string array de string pronto e vou já instanciar os valores aqui dentro então eu quero o campo id vírgula e esses campos tem que ser os enderecinhos lá dos atributos do banco de dados não pode ser diferente tem que ser igual a gente criou id o outro chama districão o outro atributo se chama valor e o último atributo se chama operacão op operacão beleza vírgula próximo argumento string selection vou fazer uma where no vazio o que seria a cláusula where não tem cláusula where então não tem objeto lá da busca vou montar um grupo no vou usar o have no vou fazer um order by no tudo vazio beleza de novo não está pedindo mas vale a pena colocar o try catch surround with try catch isso vai ajudar se der algum erro mostra uma mensagenzinha na tela vou dar um toche de baixo que eu vou errar erro ao selecionar ou erro ao contabilizar a utilizada se tudo correr bem já fiz o select então eu já tenho os dados agora eu preciso somar os dados para somar os dados e como eu não sei quantas linhas tem no banco de dados eu vou usar um loop vou fazer um while enquanto eu puder enquanto eu encontrar linhas no banco de dados eu vou percorrendo elas então vou escrever assim while enquanto dados 1.mov2nest ou seja enquanto ele puder mover para o próximo eu vou movendo e a cada vez que eu puder mover para o próximo o que eu tenho que fazer? eu tenho que ir somando valor então o select vai ficar bem parecido com aquela primeira ideia valor recebe zero e aqui eu venho contabilizando os valores o valor recebe o valor tá mais o dados 1 que é o cara que tem o dado get flood dados 1 ponto get column index ou seja eu quero o dado que tiver dentro do atributo valor tá desse select até eu poderia ter feito o select então só pedindo o valor não não passando esses caras assim não é problema funcionaria normal então estou dizendo assim toda vez que for possível dar uma voltinha né encontrar o que tiver uma nova linha ainda ou enquanto tiver uma nova linha eu pego o valor que já tinha a linha anterior ou zero se for a primeira vez pego ele mais ele então zero mais zero mas eu estava no banco então tinha 200 tem outra linha? tem e roda de novo então ele entra então eu pego agora 200 que recebe 200 mais menos 70 então fica 130 daí ele pega mais 10 depois eu giro mais 10 e aí vai quando ele não puder mais entrar no loop né acabou as linhas eu faço assim é pego esse valor e jogo ele na tela na tela é tv mesada set text e eu jogo a variável valor aqui dentro ah não vai funcionar porque valor é do tipo reflux e o objeto de tela é do tipo string então você vem aqui e coloca assim string value off e dentro dele você passa o valor aí agora o que tiver aqui dentro será convertido para string e aí ele vai lá pra tela lembrando que isso aqui tem que estar ligado não vai funcionar então claro devo testar né pra ver se tudo tá funcionando jogo play verifica se agora vai aparecer o valor da mesada aqui ah não apareceu por que será que não apareceu porque em momento algum né eu pedi pra mostrar o valor da mesada caso eu não tivesse ainda feito uma inserção eu só coloquei pra atualizar a mesada quando fosse o cenário de inserção logo depois de um insert então pra eu fazer ele aparecer desde a primeira vez que eu abri o projeto eu tenho que chamar um atualiza a mesada aqui na sequência então o bloco veio sendo executado o programa veio sendo executado o cara não clicou no botão mas eu já liguei o cara já chamei a parte do atualiza a mesada esse bloco aqui foi executado e aí vai ficar legal o projetinho ó agora já tem um 130 se eu pôr um novo valor sei lá nova mesada e aí foi sei lá mais 200 reais ops mais 200 salvo ó já invocou o método atualizar a mesada tá tudo certo vou me preocupar agora em fazer os dados aparecerem aqui ó então vou criar um novo método esse método aqui ó atualizar nossa eu escrevi errado isso também a do da atualizar dados ou atualiza dados o atualiza dados tá vendo tá vermelho ele ainda não existe pra ele existir ele não pode estar dentro de um método então ó essa chave aqui diz que esse aqui ó é o fim do método atualiza a mesada então tem que ser depois tem que ser dentro da classe mas tem que ser depois então então vou pôr build aqui também tranquilo ops public void atualiza dados beleza e aí ficou vermelhinho tirou o vermelhinho na verdade né e cara esse cara também tem que ser executado desde a primeira vez que rodar o projeto então atualiza dados também tem que rodar o que ele tem que fazer praticamente a mesma coisa que fez no outro mas agora ele só tem que mostrar os dados na tela a primeira linha na tela então dados dois recebe banco ponto carry tabela que eu vou pegar é a mesma só tem uma pesada os atributos esses aqui vou ganhar tempo vou fazer ctrl c ctrl v tá evitando isso vai ficar muito grande beleza selecionei os dados pessoal isso aqui é o select isso aqui cara é igual ele escrito assim select asterisco from mesada é a mesma coisa tá beleza daí conselho a vocês selecionar tudo a linha para o try vai que dá erro né vai que a gente comete aí sem querer algum erro o touch vai informar que houve um erro erro ao vou exibir os dados não tem um problema lá na hora que eu tentei exibir os dados já existentes no meu projeto beleza selecionei os dados que eu tenho que fazer agora eu não tenho que é percorrer tudo o loop eu tenho que apenas verificar se eu consigo se tem pelo menos um registro no meu banco de dados que pode ser que não exista então eu vou fazer assim if dados2 .mov2nest então veja que é parecido mas aqui era enquanto e esse aqui é só if então se eu puder né ir para a próxima linha pô porque o select trouxe alguma coisa se não né significa que não trouxe nada não tinha nada não tinha como eu fazer nada então eu tenho que pegar e setar na tela né essa informação que sei lá lá está vazio aqueles campos da tela chama tv descrição .set text e aí eu vou mandar o valor vazio para a tela aqui não tem nada tv valor eu sei que eu esqueci de ligar né eu vou ligar não vou perder essa linha de raciocínio depois e o tv operacão set text vazio e aí beleza se não tiver como eu mover nem para a primeira linha porque não tem nada né sei lá você acabou de instalar o app se eu puder aí eu mando pro tv descrição set text opa opa text eu mando o que se tiver dentro do dados 2 get string eu quero pegar lá do banco de dados na verdade eu quero pegar do cursor já peguei do dados eu quero pegar do cursor como uma string o que tiver né fazendo xy lá da coluna descrição des clicam então esse valor vai aparecer lá na tela vou criar uma variável do tipo 20 e vou chamar ela de operacão e ela vai receber né o conteúdo da minha dados 2 get column não get int o conteúdo lá da linha já vou entender aí da linha operacão do banco de dados qual que é a ideia? se tiver com 0 essa variável significa que o valor é negativo então eu tenho que multiplicar do porquê por menos 1 ele inverteu o valor então eu vou ter que multiplicar de volta para ele sempre ficar positivo então eu vou fazer um if mais interno aqui agora vou olhar para o operacão vou perguntar se ele é igual a 0 se ele é igual a 0 significa que eu tenho que escrever lá no tv operacão settex eu tenho que escrever saída certo e eu vou pegar essa parte aqui do tv valor e vou mandar ele para a tela se eu mandar ele assim ele vai negativo então eu vou ter que pegar esse cara multiplicar ele por 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 menos 1 e mandar ele para a tela então vou mudar a parada aqui vou criar outro flood vou chamar ele de valor e vou fazer a captura do valor e depois eu vou tratar ele na intenção de saber o que eu faço né get flood dados dados 2 get column index valor então agora eu tenho o valor ali e eu vou trabalhar esse valor antes de enviar ele para lá para lá né então valor recebe valor multiplicado por menos 1 significa que eu tenho que refazer e mando ele para a tela tv valor settex ver como ele está no formato flood vou ter que converter de novo para string valor pronto isso aqui ó vou pegar os dados aqui a descrição eu já mando direto o int da operação eu pego o flood do valor eu pego tomo a decisão aqui se o valor é positivo ou negativo e se eu tenho que escrever saída ou entrada na tela tendo em vista que se o valor está é se eu não fizesse isso aqui para a operação ia aparecer 0 e 1 o cara ficaria meio difícil de compreender então se está igual a 0 eu faço isso se não mano se não está igual a 0 vou concluir que está igual a 1 só tinha essas duas possibilidades e vai fazer a coisa acontecer aqui vou mandar aparecer entrada e não preciso multiplicar por menos 1 tá eu fico o valor que está lá no banco ele já vai estar positivo beleza feito isso né ele já deve estar enviando lá para a tela vou conferir selecionei tentei mover para frente se eu conseguir encontrar uma linha eu mando ela para a tela tá se eu der play agora eu vou o meu projeto vai falhar tá e a gente até sabe por que mas eu vou falhar para vocês poderem ver como é que é deu play eu estou mandando tv opressão tv descrição tv valor né serem preenchidos né aqui nessa parte esses caras não existem então tem como pôr eles na tela para a coisa funcionar tem que estar ligado e a ligação poderia até acontecer aqui no ato de invocar o método né mas se esse método foi invocado várias vezes ele vai ligar várias vezes eu só quero fazer a ligação uma única vez então vou fazer aqui dentro do método onCreate tv descrição set text opa set text tá aqui tá aí tv descrição recebe text view ind r id ponto tv descrição tu liguei o primeiro tu liguei o segundo tv valor mesma coisa text view ind r id ponto tv valor e o último tv operacão é set text view tv by id r ponto id ponto tv operacão beleza agora tá ligado vamos ver lá o resultado do play e assim mesmo tem que ir produzindo dando play produzindo dando play pra você ver verificando se deu tudo certo na verdade deu um erro erro aqui erro ao exibir os dados dados 2 banco.carry essa parte não bateu como try o pessoal tá protegendo todo esse pedaço aqui pode ter um outro erro nessa parte tv descrição agora tá ligado ah sim chama o negócio antes aos erros corriqueiros tava chamando esse cara antes de ligar os caras ia continuar com o erro porque dentro dessa parte tô mandando né o valor ir lá pra caixa de texto ela não existe beleza vamos lá não deu erro vai ter os dadinhos aqui ó agora eu vou fazer botão voltar selecionar e o avançar funciona pra isso coisa vai acontecer aqui ó na sequência do oncreate ligar os caras btm voltar recebe do tipo button find view by id r.d.btm voltar liguei o voltar com btm selecionar faz a mesma coisa recebe do tipo button faz a ligação através da classe r do btm selecionar e liga o último lá da cadeia que é o btm avançar igual button dbby id r.d.btm avançar show de bola tá tudo ligado vamos fazer o voltar funcionar então btm voltar set click listener lembra que aqui é só escrever new tá new minúsculo depois um v já era seria escrever view seria mais ou menos escrever isso aqui ó view depois pôr ponto on click listener né a ideia nos auxilia nesse processo toda vez que eu quiser voltar pessoal eu tenho que verificar se é possível voltar né eu vou verificar se o dados tá pessoal tem que ser o 2 porque o 2 que é o que eu destinei pra parte daquela região do dados tá dados 2 ponto move veja que ele tem move pra frente move daí você fala o valor pra onde ele vai se eu souber a linha certa o move to position né position x sei lá 10 move to previous anterior move to first move pro último move to last perdão move to first pro primeiro move to last move lá pro último então move to move to botão voltar então move to previous se eu puder voltar eu volto e se eu puder voltar meu conteúdo da situação de eu poder voltar é literalmente isso aqui ó vou botar o dado na tela faz o ctrl c faz o ctrl v ctrl v então eu pego lá o tv descrição jogo o dado pra ele crio a operação de novo crio o flut pego o valor e faço a coisa aparecer bonitinho lá na tela ctrl ctrl v nem sofri pra ter que programar nada ó chave tá fechando aqui do if mas e se eu não puder mais voltar lembra que eu expliquei que o cursor ele tem uma linha antes e uma linha depois a linha antes é a que tem o cabeçalho a linha depois é tipo sai da tabela então se eu deixar ele continuar tentando lá ele vai ficar parado na frente do cursor vai pôr o cursor na frente da linha que tem o cabeçalho isso vai trazer um erro na hora de fazer inserts e coisa do tipo na hora de você tentar fazer um select pode vir a ocasionar algum erro então eu vou se eu não tiver mais como mover-me pra trás dados 2. move to first então significa que ele já tá no primeiro lugar então ele fica no primeiro lugar não fica numa linha antes da first que é a do cabeçalho e eu posso dar já um return nesse ponto que ele já sai aqui fora do método né desse esse na verdade seria um evento né mas tem um comportamento similar de um método método interno então ele já sai pra fora aqui de toda essa estrutura beleza e se o cara clicar no botão avançar então dependendo avançar deixa eu select pra já já set on click listener new e aí cara é muito igual isso aqui ctrl c ctrl até o else aqui pega no if até o else até o termo do else coli qual é a diferença? é que se esse aqui estava movendo para trás, esse está o move to last, move para frente, se der para mover para frente, é isso aqui e se não tiver mais como mover para frente, é o move to last, move para o último, vou ficar lá uma linha depois que vai trazer e rolar para o nosso projeto vamos fazer o select, determine, selecionar, set complete listener, new view agora esse botão pessoal, ele tem um comportamento especial, quando eu clicar aqui, quero pegar esses três valores que estiverem aqui quero enviar ele para cá, para cá, refletir ele aqui, desabilitar esse botão, ligar esse botão então vamos lá, a primeira coisa é pegar os dados e enviar lá para cima, então o que está lá naquela caixinha como ele está com o dado selecionado e na sequência que eu seleciono, eu vou querer poder alterar ou remover para eu saber qual é o campo exato que eu vou alterar, remover ou, eu crio uma variável, está lá em cima chamada int do tipo id, então essa variável será utilizada lá para saber qual a linha certa lá que a gente tem que trabalhar aqui, então estou aqui no selecionar, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou encher id id recebe dados, de novo, dados1, que é o que representa aquela parte, getInt, dados ah não, não, dados2, dados2 foi utilizado por aquela parte, dados2.getColonIndex, e eu quero agora o id deixa eu tentar demonstrar, deixa eu tentar demonstrar, o 1 ficou por conta da mesada e o atualizar dados é o 2, tá, por isso eu fico de 2 aqui vou mandar lá para cima, lá em cima chama edt, descrição, get, opa, set, text, vou escrever nela, a gente vai dar dados2.getString, dados2.getColonIndex, des, des, não, tá, não tem quanto espaço aqui não, aqui tem que escrever mesmo, descrição, beleza, já o valor e o outro cara, né, o operação, ele tem uma lógica similar a essa, então vou copiar, vou copiar e melhorar, tá pessoal, só para ir mais rapidinho aqui, tá ficando demorado o bagulho, controlV, então criei de novo outra variável chamada operação, recebeu o que está lá no banco é, do banco não, no cursor, criei uma outra flood para o valor, agora a diferença é, ao invés de eu escrever a palavra saída do TV operação, se tiver igual a zero, significa que o RB, saída, set, checked, então ele vai ficar true, né, e o RB entrada, set, checked, false, significa que esse cara tem que estar marcado e o outro não, pego o valorzinho ali, multiplico ele por menos um, para enviar ele lá para cima, tá, poderia ter pego lá do, sei lá, mandar o TV e mandar para o EDT, tá pessoal, mas isso, fica, fica, fica mais simples aqui, já estava pronta a lógica, então é só fazer pequenas alterações, então aqui vai ser o EDT, valor, EDT, valor, vai receber o valor convertido lá para string, e aqui é vice-versa, né, se não é um, então é o outro então, CTRL V, não preciso converter, né, transformar, negativo, positivo, true, não, esse agora é o outro, esse é falso, e esse é true então, deixo a saída desligada, eu ligo a entrada, e mando o valor lá do jeito que estava, porque ele já era positivo, beleza, esse aqui é o nosso, selecionado, veja que aqui, ó, eu estou ainda dentro do onClick, ó, então, eu ainda tenho que fazer o que? o que? o btn, salvar, set, enable, enable, ligado, falso, desliguei o btn, salvar, eu vou ligar os outros dois btn, tá, se eu rodar agora vai ter eu, porque ainda não tá ligado, tá, btn, editar, set, enable, vou fazer errado, btn, editar, ele não tá ligado mesmo, ponto, set, enable, e aí, vou modificar, true, e o btn, é, remover, set, enable, true, também, aí gostou esse, menos, musculo, true, beleza, é, porque ele tinha um btn alterado, deu certo, tá, mesmo assim, galera, esse cara aqui, ele precisa ser ligado, do jeito que tá aqui, vai dar problema, tá, só que assim, nesse, nesse caso aqui, não tem problema se ele ficar depois, tá, a ligação ficar aqui depois, por quê? esse botão aqui, ele depende de um clique, então, ele não vai acontecer antes de o cara clicar, e antes do cara clicar, já vai ter sido desenhado toda a tela, através do onCreate, então, não tem problema se eu fizer a ligação aqui, se vocês preferirem, façam aqui, tá, não tem problema, fazer diferença, btn alterar, aí ele recebe o do tipo button, e eu também não gosto muito de ligar tudo de uma vez, btn alterar e btn remover, de novo, se vocês quiserem, eu testo ali, mas, eu importo ali o lugar, por conta daquela sequência lógica que eu passei ali, r.id.btn remover, pronto, e eu posso testar esse processo, pessoal, se eu consigo ir pra frente, pra trás, e selecionar dados, já tá, abre de novo, será que eu posso clicar no selecionar, olha lá, pesada, 200, entrada, eu vou avançar, veja aqui, ó, desabilitou, ligou, ligou, avancei, vim pra academia, vejo que academia tá positivo, está falando que ele é uma saída, então, quando eu clicar aqui no selecionar, tem que marcar aqui, trazer os 70 pra cima, e claro, o valor academia, ó, academia, 70, saída, ó, isso aqui é entrada, ó, tem que voltar, 10, e o valor, beleza, funcionou, agora, então, eu tenho que me preocupar em alterar e remover, pra eu terminar esse projeto, meio que, de forma intermediária, o ideal, veja que agora o salvar ficou, fugado, né, não vou conseguir mais inserir ninguém, né, então, o ideal seria, toda vez que o cara avançar, tá, ou voltar, ele ligar esse botão, e desligar esses dois botões aqui, por precaução, tá, então, fica fácil, né, fazer, a gente já meio que já tem o bagulho aqui, ó, só, copiar, acha lá o evento do botão, avançar, ah, beleza, o cara clicou no botão avançar, mano, tem que ligar esse, e, desligar esses carros aqui, ele já deixou de selecionar, né, e o selecionar faz o inverso, então, copia ele aqui, coloca ele aqui, ó, esse aqui é o botão, opa, pronto, CTRL C, CTRL V, bem rapidinho, e aí, você vai, melhorando o funcionamento lá, de todo o seu software, por entender, já tá, só copiar esse trem, beleza, vou fazer agora o botão alterar, vem aqui, o botão alterar já tá ligado, aqui, ó, alterar, então, eu vou criar um evento pra ele, ó, então, eu dou um clique, dou, dou, create, eu tenho a alterar, set, um clique list, new, build, beleza, agora, o que tem que acontecer, eu tenho que capturar os dados, e, fazer, o update, então, pra eu pegar os dados, string, desse clicão, veja que eu tô usando essa variável várias vezes, né, mas elas não são as mesmas variáveis, ou seja, elas estão sendo criadas aqui, dentro do, do evento, de clique, então, ela, cada uma delas é descrição desse caso, tá, poderia ter criado uma lá em cima e tal, sem problema, mas, vou ter que fazer dessa forma, string descrição recebe dados, dois, tá, get, string, dados, dois, calo index, que é o valor que tá selecionado, né, então, eu pego o valorzinho, ah, não, mentira, atualização, né, galera, tá atualizando, descrição vai ter o que tiver dentro do edt, descrição, get, text, string, por quê? Porque ele pode ter o dado, mandei o dado lá pra cima, agora ele pode pôr o dado que ele quiser, o outro campo, ah, vai ser o do, do valor, tá, daí, eu tenho que fazer aquele teste de novo, se o cara mudou, por exemplo, pra entrada, pra saída e tal, é tudo muito parecido, tá, com o insert, então, se você falar assim, ah, tô no modo preguiçoso, beleza, vem cá, copia isso aqui, copia, comecinho, a gente coloca ele aqui, vocês vão ver que é muito igual, verifica se não tá vazio, ou se não tem um espaço, né, crio descrição, o negócio que a gente tinha acabado de fazer, crio uma variável valor, pra ter o valor, crio uma operação, e aí logo eu verifico se ele tá marcado, se o RB entrado tá marcado, jogo 1 na operação, e o valor recebe o que tá na tela, se tá marcado saída, o operação recebe 0, o valor, né, é, eu pego o valor que tá na tela, multiplico ele por menos 1, beleza, já tem os dados, tá, tá com um errinho aqui, porque tá faltando uma chave, ó, a chave do if, eu vou deixar ela fechada aqui, agora tá fácil, já tem os dados, é só inserir pra dentro do banco de dados, de novo, então, é, banco, banco, execute SQL, UPDATE, tá, é, aí você passa UPDATE, o nome da tabela, ela chama, UPDATE, 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 UPDATE 7, deixa eu falar que vai alterar, alterar quem? Vou alterar o ID? Não, vou alterar o ID, descrição vai ser igual, o valor do tipo, que vai com aspas, A, então, essas aspas, mais, 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 descrição, mas acabou ali? Não, quero alterar outro atributo, põe uma vírgula, falo que o atributo vai ser o valor, tá, o valor vai ficar igual, o que tá, dentro do valor, o valor, vírgula, eu vou alterar mais alguma coisa? vou, então, vírgula, o peracão, recebe, né, vai ser igual, o que está, dentro de, o peracão, tranquilo, só que aqui, pessoal, toma muito cuidado, eu vi muito erro aqui, para mim, eu meti a cláusula do where, aqui, e aí, vai juntar, o númerozinho com o where, ele não vai entender, então, tem que ter esse espaço aqui, ó, crucial, onde o id for igual, igual, lembra que na hora que fez o select, a gente encheu o id, para saber qual era a linha, já era, então, ele vai alterar, né, tabela mesada, os atributos de descrição, para o que tiver lá na descrição, que a gente pegou na tela, o valor que a gente pegou na tela, a pressão que a gente pegou na tela, com base no id, da linha que você apertou o botão, select, beleza, vai lá no coding, seleciona a linha, surround with trycat, e beleza, deu certo? deu certo, vamos meter um toast, fala lá, conteúdo, o usuário aqui, é, registro, alterado, alterado, com sucesso, beleza, se não deu certo, vamos ficar, erro, alterar, a mensagem, sei lá, faz, beleza, pessoal, se deu certo, tá, deu certo, não deu erro, mostra a mensagem para o cara, mas deu certo, o que eu devo fazer? Eu tenho que, limpar as caixinhas de texto, ept, descrição, ops, tá, vou no modo preguiçoso, vou lá em cima, vou lá no insert, eu não tinha que, atualizar os dados, atualizar a mesada, é, limpar a descrição, mudar lá, a caixa, e, requerer o foco lá, para a caixa de cima, pô, mesma coisa, então, é, a teoria do control, c, control, v, colhei, só que ainda quero mais, né, se eu conseguir editar, significa que o meu btn, salvar, set, enable, tem que voltar para true, tá, e os outros dois, que é o btn, é, alterar, que é esse aqui, que é a questão, set enable, false, ele tem que desligar, e o btn, é, remover, set enable, false, então, beleza, se eu conseguir, ele, reestabelece toda a tela lá, perfeitamente, se der algum erro, tem que rolar aqui para mim, uma, uma mensagem, e eu alterar registro, beleza, vou testar, play, o app atualizou, já fiz aquelas melhorias, selecionei esse, avancei, ele volta, daí, eu vou, vou alterar o lanche aqui, para cem reais, estava com 330, não, vou, vou pegar esse, mesada nova aqui, e vou tirar cem reais dele, vai cair para 230, selecionei, dado, veio aqui para cima, eu vim, alterei ele para cem, né, meu objetivo, alterar para cem, continuou sem entrada, eu dei, o alterar, alterou, se eu avançar, ele está aqui, com cem, bonitinho, se eu quisesse, alterar ele agora, para saída, clicar em alterar, mudou totalmente, o, o meu resultante, mas ele deu, com 30 positivo, se eu ainda, lançar, por exemplo, a saída maior, ele fica negativo, testando, teste, mais 100, então, fica devendo, menos 70, olha lá, beleza, então, o que me falta, é o botão, remover, que aí, é bem facinho, né, venho aqui, isso daqui, pessoal, sempre vai ter, depois que você criou, um método, tá, um método não, um evento, para os objetos de tela, terminei ali, o botão, alterar, vou fazer o botão, remover, dtn, remover, remover, set, click listener, new, new, esse aqui, vai ser nem perguntar, vou apagar, e pronto, vai ser bem, facinho, é, o comando também é simples, né, banco, fala com o banco de dados, banco, executor, ops, é uma string, from, mesada, where, onde, id, for igual, id, que o cara selecionou, então, um negocinho muito fácil de fazer, comandinho de delete, selecionou, code, surround with, try catch, deu certo, mostra a mensagem, deu errado, mostra a mensagem, meu Deus, deu certo, ops, got to do try, né, da posição verdade, e aí, registro, só que depois disso, meu, eu tenho que fazer essas paradas aqui, eu tenho que limpar a gente texto, tenho que atualizar o dado, tenho que atualizar a mesada, tenho que fazer tudo isso, bem, agora ficou bem fácil, Ctrl C, Ctrl V, né, se eu conseguir, eu tenho que atualizar o dado, atualizar a mesada, limpar a descrição, limpar o valor, consertar a entrada e saída, mandar a caixinha de foco lá pra cima, e consertar os botões, eu peguei, tem o patch, prontinho, acabou o projeto, muito Ctrl C, Ctrl V, salvei, entreguei, só testar, vou apagar, sei lá, alguns registros aí, beleza, teste, foi meu último, selecionei, removi, ó, não tenho mais o teste, nova mesada, removi, a gente vai alterando todo o projeto e tal, vai bem tranquilo, e acabou, valeu?